Eu sei, cada minuto é muito tempo sem você, sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando Coração vai te encontrar, então vem E nos espaços, essa hora é uma canção Eu não consigo te esquecer A tarde eu vou ter muito tempo sem você, sem você Coração vai te encontrar, sem suas mãos vai me adorar Sem seu olhar pra mim viver Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar, na sua opinião Fazer feliz seu coração Já me conta, vem e vou Eu vou te mostrar, vem e eu vou te mostrar